STM Produções Artísticas, tamo junto! Meu compadre, meu irmão Hermeson, meu compadre, meu irmão Marquinhos na área, vamo que vamo! Irmão, sucesso! Mais um trabalho aí, forrozinho, chote na pegão colidário! Deixa o ar pegar, hein? Esse forrozinho vai pegar! Tamo junto, canta meu povo! Tô animado, meu compadre! É sucesso? É sucesso! Vai pegando aí! STM Produções Artísticas, juntamente com Hermeson, Brasamusic e Marquinhos! Tá formado a quadrilha! Ê, morena! Ê, morena! Um dia não começa se a gente não se vê! Ê, morena! Ê, morena! Meu coração tá apaixonado por você! Ê, morena! Um dia não começa se a gente não se vê! Ê, 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 Ê! 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 Ensina Marquinhos, ensina Marquinhos! Ensina! Ê, 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 Ê! É, Ê, Ê! É, Ê, Ê! É, Ê, Ê, Ê! É assim que é no povo! Só por causa do amor que ele não vai descontar! Estamos no nosso garimpo aqui, hein! Lá de Deus me abençoando! Muita luz! É, morena! O dia não começa se a gente não se vê! Ê, 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 Ê! Meu coração tá apaixonado por você! Canta, cantor! É, morena! O dia não começa se a gente não se vê! Ê, 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 Ê! Ê, Ê, Ê! São muitas emoções! São muitas emoções! É, morena! O dia não começa se a gente não se vê! Ê, Ê, Ê! São muitas emoções! Tamo junto, família! É nóis! Beleza, beleza! STM Produções Artísticas! É mais que tá, Hermeson! Valeu, valeu! Tamo junto, rapaziada! Sucesso aí! Palavras finais da família! Ele é tudo nosso! Essa é uma delas que não vinha, hein! É um disco! TV Hermeson Braza Music! Valeu, valeu! A participação mais especial do nosso companheiro, Marquinhos! Marquinhos Ribeiro! Sucesso! Tudo junto! Uh! 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 Aê! Bora pra mim! Aê! 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 Aê!